Esse ano comemora 40 anos, Anjo da Guarra! E não há cor, mãe! É assim! Não, não quero mais! Eu exijo e deixei mais! Você que é bom e não há cor, mãe! É assim! Eu acho que é barra e guarda, Porta primeiro! Deú, Te morneu unfair! Deú, Te morneu unfair! Chart e preta! O que é isso? 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 O que é isso?